O trabalho da polícia, agora. No combate ao crime, mais o destaque para o Getan. Grupo tático motorizado, que tem à frente o tenente coronel Gilmar e que nesta ocorrência, o sargento Barreto, comandando a equipe Escorpião Supervisor e com apoio da Escorpião 05, conseguiu prender três homens e apreendeu um adolescente. Eles estavam no atanhamento Mar de Paulina. As informações não contam que um deles estava rodando com um carro roubado. Mas os policiais, recebendo determinação do comandante-geral Marconi Cabral, fez a limpa geral no bairro Rosa Elz. E você acompanha detalhes com o sargento Barreto, aqui, na TV Atalaia, a TV dos Sérgio Panos. Esse palio foi roubado ali nas proximidades de Santa Lúcia, por dois indivíduos e uma motocicleta. Esses quatro indivíduos aí estavam envolvidos no crime. Aqui está o material que foi apreendido. Simulacro. Você pode ver aí o simulacro. O celular da vítima, uma balança de precisão, papel alumínio para condicionar maconha. E você pode ver ali mais de 200 gramas de maconha. Ok? Vou mostrar para os senhores agora as motos que foram utilizadas no crime. Essa moto vermelha maior, essa bróis, ela não tem documento, foi consultada, mas não foi localizado o registro do veículo, no sistema. E essa vermelha aqui menor, essa CG, ela foi utilizada no crime. Pode observar aí, ela foi utilizada no crime. Dois indivíduos renderam a vítima e subtraíram o veículo. E o veículo será levado para a delegacia de roubos e furtos para providências cabíveis. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Uma imagem de Remy Costa. E apoio de Zé Augusto, direto do plantão de polícia, Marcos Couto.